Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao 46º, 47º, sei lá, eu já perdi as contas de quantos capítulos, episódios eu já gravei do podcast Passeio Guiado. O que é o podcast Passeio Guiado? Se você nunca me ouviu aqui, se você está chegando agora. O podcast Passeio Guiado é o podcast onde vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, um conteúdo o qual eu gravo durante os meus passeios com a Scully. Conteúdo para ajudar você aí no seu passeio, para melhorar o seu passeio com o seu cão. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. E esse podcast agora, a edição, está sendo gravada no sábado, agora é 8h18 da manhã, e eu estou indo para uma caminhada de 10km para cima junto com o meu amigo, além de amigo aluno, Marcelo, e ele também é aluno do Manual do Cão Ideal. Manual do Cão Ideal que está aberto neste momento, quer dizer, não sei, né, como hoje é terça-feira, eu não sei o que aconteceu, mas eu abri as inscrições para 100 vagas, com uma porcentagem de desconto na segunda-feira, nas primeiras horas, na primeira hora, né, na verdade eu dei 50% de desconto, na terça, durante o primeiro dia baixou para 40%, então quem entrou ganhou, quem entrou na primeira hora ganhou, quem não entrou perdeu os 50%, né, baixou para 40%, mas ainda ficou com 40%. E hoje, na terça-feira, se ainda houver vagas, também está existindo um desconto. Então se você está interessado em entrar para o Manual do Cão Ideal, sua grande chance é agora, não perde mais tempo, quanto antes você começar, melhor para você e para o seu cachorro. Beleza? Mas o passeio guiado de hoje é o seguinte, eu vim falar para vocês o seguinte, a gente está nesse momento aí de pandemia, de luva, álcool gel, máscara, e eu vou contar uma grande verdade, no começo dessa pandemia eu falei, gente do céu, a galera vai ficar presa em casa, não vai ter o que fazer, vai encher o saco do esposo, vai encher o saco da esposa, vai se dedicar para o cachorro, vai real se dedicar para o cachorro, mas eu estava muito esperançoso com isso, e a grande verdade é que não, a galera só, vou falar aqui, como estamos só eu e você aqui, eu posso falar alguns palavrões, mas a galera deixou a pandemia para foder cada vez mais os cachorros, para estragar cada vez mais os cachorros, para piorar os comportamentos que os cães dessas pessoas já tinham, só pioraram, e isso fica nítido, quando a gente vem para a rua, o reflexo, ele bate na rua, na sequência direto na rua, o reflexo bate com os cães. Então, os momentos de passeio, que eu venho fazendo com as cães, agora eu tenho que, antes eu já evitava, a gente até tem podcasts que eu falo sobre evitar horários cheios para evitar problemas, mas agora está pior, porque antes o problema, ele se concentrava com aquelas pessoas, com as pessoas que não educam seus cães, e que não estão nem aí, e que acham que estão fazendo o certo, mas estão fazendo sempre o errado. Então, esse problema, ele se concentrava dentro dos parcões, ou no parque. Quando a gente estava na rua, a gente não via nada dessas coisas. Então, eu, ao passear na rua, não tinha problema, não via os problemas com os cães. E agora, a galera que está sem parcão e sem os parques, os parques abrirão na segunda-feira agora, hoje é sábado, lembrando mais uma vez, as inscrições do Manual do Cão Ideal estão abertas, porque é terça-feira, né? Se houver vagas ainda, só lembrando, tá galera? Mas o negócio é o seguinte, a galera está piorando, os cães estão piores, né? E o que vem acontecendo é que, cada vez mais, piora. Então, a gente tem que evitar os passeios nos horários de maior movimentação das pessoas na rua. Porque está insuportável, cara. Cachorro mordendo é dono zero consciente. Cachorro extremamente mal educado, latindo para tudo, querendo morder todo mundo. Nossa, está bem foda. Então, vamos ver o lado bom do negócio? Qual que é o lado bom do negócio? O lado bom do negócio é que é o seguinte, com o parque fechado, eu tive que buscar novos caminhos e novos lugares. Eu já falei sobre isso em algum dos outros podcasts, mas, eu vou reforçar isso aqui, nessa pandemia, durante essa pandemia. Porque é o seguinte, por mais que eu fizesse, como chama, passeios diferentes, ou que não passassem pelos mesmos lugares, eu tinha meio que uma rota final, e essa rota final era no parque. Essa rota final batia no parque. O final dessa rota batia no parque. E quando eu falava para vocês, ó gente, vamos buscar sempre novos lugares para você levar o seu cachorro, e tal, é legal para ele, etc, e tal. Mas, mesmo assim, por mais que eu buscasse novos lugares, a rota final dava sempre no mesmo lugar. E aí eu inventava, subia por um lado, saia pelo outro, etc, e tal. O que vem acontecendo agora, é que eu não tenho mais esse lugar, que seria a minha rota final. Então, eu tenho sim que buscar sempre novos lugares, porque senão fica chato para mim, e fica chato, óbvio, para o meu, para a escane. E isso é um lado legal, cara. A gente precisa ver a coisa que é ruim, pensando no lado bom. Sempre tem um lado bom. E isso me trouxe muitas coisas muito legais. Primeiro, eu conheci novos lugares, que eu não conhecia antes. A Scully conheceu novos lugares, que ela não conhecia antes. eu passei por lugares que eu não passava muito tempo, por mais que eu moro no bairro, minha vida inteira eu moro no mesmo bairro. Então, eu passei por lugares onde eu nunca, fazia muito tempo que eu não passava. e isso foi muito bom. Mostrei para a Scully novos lugares, novos ambientes. E além disso tudo, além desses novos lugares, desses novos ambientes, eu também busquei alguém para me incentivar. Então, o que aconteceu com isso tudo, foi que eu trouxe um amigo, que também é da Pegada, para participar desses meus passeios, desses novos lugares. Então, isso foi muito positivo durante essa pandemia. isso foi muito agradável para mim e agradável para a Scully também. Além disso, uma das coisas que eu passei e que eu venho passando é eu corria, foram mudanças que foram válidas, eu corria com a Scully. Corria geralmente um dia sim, um dia não. A gente já chegou a fazer um treino para 10 quilômetros e a gente meio que parou nas corridas de 5 a 6 quilômetros. E os meus passeios diários variando de 4 a 5 quilômetros. E as corridas até 7, mais ou menos. E com a pandemia eu tive que parar tudo isso. Mas o que ele perdeu o condicionamento, eu perdi o condicionamento e nós voltamos aos poucos. Como foi essa nova volta? Eu voltei fazendo passeios de aproximadamente 2 a 3 quilômetros com ela, caminhadas, um dia sim, um dia não. Depois, esses passeios de 2 a 3 quilômetros, dia sim, dia não, continuaram, mas viraram passeios de 2 a 3 quilômetros todos os dias. E agora, aos finais de semana, esses passeios viraram, aumentaram, né, durante a semana. Então, basicamente, 5 quilômetros dia, mas, viraram, agora, aos finais de semana, passeios com quilômetros maiores. Então, a 3 finais de semana, a gente vem seguindo uma sequência de passeios, as quais a gente fez o primeiro passeio longo, bem longo, pra um lado da cidade, com um passeio de em torno de 10 quilômetros. A gente foi, o primeiro dia fizemos na Paulista. O segundo dia, a gente fez um passeio no outro final de semana. Então, eu tenho um tempo de melhora, né, eu nunca faço um tiro rápido, ou, na verdade, um super passeio, sempre um na sequência do outro. Eu preciso dar um tempo de resgate, né, vamos falar assim, mas de melhora pro nosso cachorro, pro seu cachorro, pro meu cachorro. Então, eu deixo a esquela e se recuperar total. Tá? Então, no, no, no passeio de, de domingo, na Paulista, a gente fez um na Paulista, no outro final de semana, a gente fez um sentido um pouco de zona sul ali, pra quem é de São Paulo, Ricardo, Jafé, etc. E agora, a gente tá indo pra um passeio longo também, sentido Moema, dando uma volta por volta do Parque do Ibirapuera e tudo mais. Então, eu acho que o legal de passar pra vocês é o seguinte, além do passeio, é, além desse passeio, de 10 quilômetros, tem duas coisas que são muito importantes, uma é a, o dia antes, então, pra quem me acompanha nos stories, sabe que eu passeio todos os dias, mas que nem ontem, como foi sexta-feira, eu não passeei, deixei pra hoje, que nós vamos fazer um passeio de 10 quilômetros. Amanhã, eu também não vou passear, pra dar o tempo da escolha e se recuperar. e aí a gente volta no passeio, pro passeio, só na terça, desculpa, domingo não, só na segunda-feira. Encontrei meu amigo aqui. Beleza, galera? Então é isso. Seguimos aqui. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.